o salve meus queridos seja muito bem-vindos a mais um vídeo tamo rumo a 16k possivelmente hoje a gente bate 16k pode ser que tá esteja batendo 16k né 16 mil congs espalhados pelo mundo ainda hoje ainda durante esse vídeo aqui tá vambora vamos ver que tem de novo aí vamos ver que tem de novo mod vamos ver as notícias do farm vamos lá já deixa o like a gente divulgou hoje mais fichas técnicas dos implementos né do maquinário que vai vir na próxima dlc a alpine farm espelha esse é o rige track que eu tanto tô esperando caramba tô ansiosíssimo estou muito ansioso para ver se trator trabalhar é o SKA 50 electric então trator elétrico aqui nessa foto a gente vê ele já ali na estação de carregamento aparentemente vai demorar 15 minutos durante o não sei se vai ser do jogo o real né para ele carregar custa 49.500 68 cavalos de potência a bateria dele é de 80 quilowatts hora né muito legal muito legal tô ansioso demais anda a 40 quilômetros por hora pneus standards e rodas duplas provavelmente na traseira tá pneus mitas tralborg e também michelin então tá aí um trator gente 50 mil elétrico você não vai gastar mais combustível tá vai ser show 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 esse é o pão tiger hit 8.9 t é um verador de feno aí com preço de 23 mil ele trabalha a 19 quilômetros por hora precisa de apenas 60 cavalos para puxar ele e trabalha a 8.9 metros de largura ele é ideal então perfeito na casa perfeitamente com o trator que eu mostrei anteriormente o rige track já esse aqui é o sip favorite 254 ele custa 5 mil trabalha a 20 quilômetros por hora 20 cavalos de potência o que ele precisa 2.5 metros de largura nessa foto dá para vocês verem ele juntando ali a grama é o cong pilotando e lá atrás o pessoal assistindo veja só onde estamos no dogão da lourdes aqui tô comendo um um dogão aqui da lourdes galera né tá em promoção leve um pack 2 até mais ler de a né é mais ou menos isso que nós vive mesmo tô aqui na lanchonete para falar o que pra gente dá uma olhada vamos dar uma olhadinha rapidinho no mapa tá esse mapa aqui vai para os consoles vai pro pc o objetivo é esse não tem data para ser lançado tá em desenvolvimento tá então não tem data para ser lançado tá em desenvolvimento aí vamos ver eric zac agromodes vamos dar uma olhada rápida e já já a gente vai ver o trator zom br que saiu no mod hub vamos ver os outros implementos e da j modem olha que show cheio de casinha bastante detalhes né qualquer ó ó tão lombadinho aqui show olha essa polícia olha essa inclinação desse morro caramba olha que show cara olha que chuchu 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 vamos vamos dar só uma olhadinha se vocês quiser ver provavelmente vou usar esse mapa em live tá então vamos dar só uma uma olhadinha que eu quero achar o posto piranga olha que coisa show vou fazer o seguinte eu vou pegar o trator que acabou de sair no mod hub que esse trator aqui deixa eu mostrar para vocês pode demorar um pouquinho para chegar eu acabei de ver no meu no meu play 4 que não tá não saiu no play 4 ainda sai daqui daqui algumas horas tá então fique quietinho aqui assistindo o cong depois você vai lá ver eu não sei como é que deixar passar desse jeito ó e j modem a lá tá lá no fundo o trator vem aqui aí rodas lizard michelin suelo porc né olha nossa que rodão temos aqui configurações das rodas né flipadão olha isso eu mais design 0340 que é o peso na verdade motor 170 e 210 chip tani só esse opcional só isso de opcional ali agora é a hora de saber como que ficou o ronco do brinquedo curta qual é o trator mais qualificado do farm simulator responde em baixo assim o cong o trator mais qualificado do mod hub é o trator galera tá incrível bandeira do brasil ali para mostrar o patriotismo que é mais isso nós temos aqui agradecer ea j modem por ter mandado esse molde antecipadamente com o cong né o cong recebeu antecipado isso aqui fiz live mostrei para vocês eu usei ele ontem antes de ontem na live galera quando sai eu falei calma que tá em teste tá aí galera pode desfrutar do brinquedo vai lá arrebenta aproveitando que nós tá aqui já tá modem vamos ver aqui espalhador deles a can 10 mil tecnologia de fertilizante tá aqui ó acura 10 mil olha o tamanho disso o tamanho de brinquedo aqui precisa de 125 cavalos para puxar 24 metros largura 10 mil litros capacidade e esse é o trator ideal para isso meu querido da j modem nossa que coisa show de bola 3 essa aqui a can acura 10 mil e j modem tá muito bem modelada o tamanho de parafuso que isso é louco olha isso 24 metros de largura que ela espalha cal adulto aqui que eu confirmar o que ela espalha tecnologia de fertilizante localiza o brinquedo aqui tá aqui a do é strume né ela joga cal e também joga fertilizante sólido tá perfeito aí para sua fazenda chuşo chuchu chuchu você vai precisar de uma prancha de transporte aí para levar seu maquinário novo né seu trator novo a sua can 10 mil olha aqui vou soltar ela vou soltar aqui soltamos boa olha isso Esse aqui, esse é o CH5523, tá? Esse aqui, olha que legal. Vamos fechar ele aqui, ó. Subiu, travou. Olha aí que show. Esse modelo aqui não tem correias, tá? Então não dá pra você usar o Lizard Trax. Mas olha aí que fera, pra você levar seu maquinário aí pra fazenda. Eu vou tá em live, provavelmente enquanto você tá vendo esse vídeo, se você tá assistindo o lançamento aqui, eu vou tá em live, tá? Tô em live aí, testando esse maquinário aranhado novo. Você localiza esse aqui em Rebox Rebaixados, né? Vamos localizar ele aqui, é o CH. Esse modelo que eu gostei do desembarque dele. Ele vem na cor azul, tem o opcional aqui de cor de roda, dá pra montar qualquer tom de cor aí, qualquer estilo, né? Um John Deere, por exemplo. Sempre uso John Deere, ó. Que fica fácil de vocês entenderem. Temos aqui esse design, que é o padrão. Esse aqui, ó. Without Fenders, né? Sem essa extensão aqui, onde que dá pra subir um maquinário, um tratorzão. Temos esse aqui, Wide Decking. Se você transportar aí igual aquele trator ali que tá com flipado. Ele é mais largo. E de volta aqui, ao padrão. Ele custa 19 mil. E essa aqui é a LB3526. Desdobrei ela. Vamos levar o nosso maquinário. Ela custa 28 mil. Tem opcionais aí de roda. E também de várias cores. Segura o bruto. Vamos pôr ela aqui em cima. Vamos pôr o tratorzão aqui em cima. Aê. Você é louco. Ficou pouco show. Fechou. Deixa eu ver se ela tem correia. Essa aqui é a tem correia, tá vendo? Então dá pra você prender o maquinário usando o Trex 6, né? O Trex 6. O T-Rex 6, né? Resumindo tudo junto. T-Rex 6. Gostei demais desse aqui, viu? Ela tem um lugar pra passar a correia. Aqui também tem, mas eu não sei se tem que tá com o maquinário aqui em cima. Tá vendo? Ó. Ah, não. É, aqui em cima não tá dando a opção. Mas show demais. Pessoal. Essa aqui você vai localizar ela em ferramentas. Rebox, rebaixados. Vamos localizar aqui a LB. Tá aqui, ó. LB3526. Temos opções de roda. Várias opções aqui, como Gold Metallic. Né? Várias exclusivas. Ó. Tone Mate. Que é essa aqui, que é fosco, né? O Mate é fosco. Sun Team. Ó. Várias cores. Green. Cor principal. Mesma coisa. Dá pra deixar aí, ó. Esse tom. Ah, isso aqui não tem a cromada. É, só todas as cores e menos a cromada. A cromada ia ficar chique, hein? Temos configurações das rodas aqui. Advanced Hub. Outside Hub. Standard. Standard 2. E de volta aqui. Preço de 33 mil. Mais caro é essa aqui. Aí, entre essas duas aí, é difícil de dizer. Uma tem a opção de mais larga. E essa aqui tem a opção de usar a correia, né? Então, vai aí do que você prefere. Vamos dar uma olhada no mapa agora? Então, estamos aqui no mapa. Aqui é a loja desse mapa. Cara, não sabemos... Essa aqui é igual do Lapacho, né? Vamos dar uma olhada aqui. E a terra aqui? É vermelha ou é terra do Brasil? Ah, essa aqui é terra brasileira. Não tem nada de terra vermelha aqui, não. Vamos ver aqui os campos. Olha essa inclinação, cara. Incrível. Um baita de um morro, assim como é o Brasil. Esse aqui tá baseado na região de Santa Catarina. Vamos dar uma sobrevoada básica aqui em cima do mapa. Não vou mostrar muito, muito detalhadamente. Porque provavelmente eu vou fazer uma live nele, tá? A estrada aqui tá BR. Ó, estradinha BR. Entrada de veículos longos. Ó, show. Copacana, né? O nome aí de zoeira. Tá vendo? O nome de zoeira. Copacana. Vamos ver? Entrada de veículos longos. Ixi, entrada de veículos longos aqui é trabalhoso, hein? Tem que passar por aqui. Vamos ver. Estamos chegando aqui na indústria, aqui na usina. Olha que show. Bem detalhado. Cheio de coiseira, assim como deve ser. Tem até um açude aqui. O que é ali? Ali é onde que joga os dejeitos. Tem um rio aqui de fora a fora. Olha que fera. Os campos aqui. Bunker de areia. Mais campos. Os campos tão bem retinhos. Tão bacana, viu? Esses aqui de baixo. Lá pra cima tá morro, né? Olha aqui. Barranco. Nossa, que show. Olha esse barranco. Entrada de veículos longos. Ó, que legal. Tem uma tritranha aqui. Seguindo aqui, o que nós vamos ver? Achei que era a placa da Brahma. Urbanos, como faz bem. Subindo aqui, vamos ver. Deve ser por aqui, né? A placa tá indicando. É aqui mesmo. Deixa eu ver se aparece no mapa. Vamos ver o PDF. 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 Onde que a gente tá? Nós estamos no sul aqui. Do lado esquerdo. Olha aqui. Cooperativa Urbanos. Né? Usina Copacana. Onde a gente veio. Aqui é o comerciante de animais. Subindo aqui. Tem... Tem esses terrenos aqui. Que a gente vai passar por eles. Depois a gente vai passar pelo Agrauxos. Agro. Gaúchos. Os fardos. Vamos subir? Então vamos lá ver os gaúchos. Mais morro aqui do lado de cá. Vamos ver esses campos aqui. Que terras são essas aqui? A plantação de arroz aqui. Tem... Tem um rio passando aqui. Estradezinha. Estradinha. Tá show de bola, hein? Tá incrível esse mapa aqui. Obrigado por mandar pra gente antecipadamente, galera. Vamos ver pra gente aqui poder testar. Fazer live vídeos. Vamos sobrevoando aqui. Que que é aqui? Que lugar que é esse aqui? Nossa, isso é grande de... Caramba, eu achei que aqui era o fim do mapa, cara. Olha... Esse mapa tá gigante. Olha aqui. As manilhas, né? Pra atravessar de um lado pro outro. Pode pegar água aqui. Show. Seguindo por essas estradinhas de terra aqui. Imagina isso aqui com aquele molde de barro. Passa aqui a pinguela. Chegamos aqui a uma partezinha da fazenda. Tô vendo aqui a antena da Sky, né? Não sei se isso aqui eles vão deixar. Possivelmente vai ter que ser modificado. A caixa d'água. No estilo da que saiu ontem aí no Mod Hub. Mostrei pra vocês. Se você não assistiu o vídeo de ontem, assista o vídeo de ontem. Uma caixa d'água dessa. Muito show. Dá pra propor aqui no lugar dessa. Seria legal, hein? Não sei, não sei. Olha isso aqui. Morrão aí pra você plantar café. Olha isso. Que legal, cara. Aqui pra cima aqui que é os agro gaúchos. Tem mais parte de fazenda aqui. Casinha BR aqui, ó. No estilo lá do Lapacho, né? No Estância Lapacho. Show. Agro gaúchos é... Pra minha esquerda aqui, ó. Tô chegando. Tô chegando. Será que é aqui? Tô em cima? Tô. É aqui, então. Agro gaúcho, tá? É aqui que a gente vai vender feno, alguma coisa aí, ó. Aí, ó. É aqui que vende. Show, 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 show. Tem que subir uma estrada. Tem que subir morro. Olha isso. Tá incrível, galera. Eu não vou mostrar mais pra lá o mapa. Porque vocês vão explorar junto comigo aí. Ou em vídeo, ou então. Vocês vão ver junto com o Kog aqui, ó. Olha aqui. Tem muito campo pra cá. Tem muita coisa pra cá. Nesse momento aqui. Esse roxo é feijão preto. Tá vendo? É feijão. E tem arroz. Tá vendo? Tem uns campos de arroz. Tem uns campos de feijão. Isso aqui eu não garanto. Aqui tem sorgo também. Eu não garanto que isso, né? Não tem como a gente ter certeza de que isso chegue nos consoles. As outras coisas, sim. O feijão preto, eu já não sei. É possível, claro. Mas aí vai depender do desempenho aí. Vamos ver se der tudo certo, né? Você quer ver a fazenda aqui. Eu sei que você quer ver a fazenda. Tá vendo a fazenda? Fica aqui. Eu ainda não mostrei a fazenda. Tem um corvo aqui. Forragem itaionense aqui. Tem muita coisa. Aqui pra cima, ó. Calpac. Calcária agrícola. Tem muita coisa pra gente ver. Se você quer ver, fique de olho nas lives. Sempre às 7 horas da noite. E também... Eu devo estar em live nesse momento que você está vendo esse vídeo. Então já vai lá dar uma olhada. Valeu, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tem muito pra gente explorar lá pra frente. E eu vejo vocês na próxima. Valeu? Então é isso. Fui! Fui! Tchau! 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 Tchau!